Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos desmontar o motor da Xinerai 50 e ver o que dá pra fazer esse motor É isso mesmo neguinho, tamo aqui, vai vir coisa boa? Sim rapaziada, tamo aqui no local novo aqui ó, tá as duas rampas aqui, a gente tá montando uma oficina aqui Não tá aparecendo uma oficina ainda, mas logo logo vai tá bonito, ainda vai... É, tá com 40%, mas tem um problema neguinho, não tem ar ligado aqui ainda, tá ligado? Como que não vai pôr essa moto aqui em cima mano? Ô, o Alecinho tá aí, não tá o doidão lá? Chamei lá, ô Alecinho, chega aí Rapaz, eu fiquei sabendo que ele ergueu o Fiesta ali, mano, é isso mesmo? Aí o cara já colocou o Fiesta, ô, a rampa ali não basta, tá ligado? E o neguinho tá batendo a cabeça pra colocar essa moto lá em cima lá da rampa lá Aí esse cara falou assim, ó, tem o cara do City ali, mano, que é o Koi Mi Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, coloca nos comentários aí quem acha que ele não vai conseguir, mano O que? Colocar a moto na rampa? Pegar essa bicicleta ali, ô Aí ó, 50, ó, 50, ó, pode ver que é motor de moto, doido, ó Ó, você consegue pôr essa moto aqui em cima, neguinho? Parece que ia estar sorto no jardim Ué, deixa eu ver, peraí, mexe no motor de novo aí, mexe no motor de novo Parece que tá sorto, vim Ixi, o motor tá quase saindo já, rapaziada Ah, o cara já trouxe pronto Já trouxe pronto Rapaz, ele vai pegar mesmo, neguinho Ô, neguinho, dá uma assistência aí, neguinho, dá uma assistência aí, neguinho Bicho é louco mesmo, mano, bicho é louco Rapaziada do céu O cara colocou a moto na rampa só Na roça você faz isso, na roça? Você faz isso na roça? Pega umas vacas no braço Não, paga, pega as vacas no braço, neguinho Foi, não é que foi mesmo, tio? Aí, ó, pra que ar? Nem precisa de ar Quando você tá sem ar novo, você chama o molequinho O cara ergueu um carro, mano, ergueu uma moto Não, isso aqui não é uma moto, né? Aqui, tá falando o que que é aqui, ó Não é uma moto Ixi, Maria, já sujou da mão do cara, mano Chama ciclomotor O que é um ciclomotor? Uma bicicleta com motor? Rapaz, olha aí, rapaziada Então agora vai arrancar o motor do quadro E aí, Celinho de Meridota? Você tá passando pra cá, você não quer ajudar, não? Ah, não precisa, né? Tem um mini elevador ali, ó Elevador, hã? Não, 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 pelo amor de Deus Vamos tirar o motor em menos de alguns segundos Quer ver? Tipo assim, em menos de 10 segundos Vamos, vamos Quero ver? Tá ao vivo, filho? Tá gravando Fica vendo Misericórdia é nada Mano, tá tudo solto o motor Quase que ela perde o motor na rua então, ô neguinho Mano, chama pra cima Vai chamando pra cima Devagar Mano, o motor tá solto, rapaziada Da moto, ó Ó, o cara vai... O dono da moto vai tá assistindo, hein? Ele vai ver que tá solto o motor dele, ó Ó Pera aí, pera aí Vai ter que tirar o peão aqui, né? A corrente, ó Vai ter que tirar a corrente, o motor tá solto, cara Dá um azale aí, dá um azale Não, mas tem mais um ali Não tem, não tem Não, mas tá solto o motor, mano, aí Vai ter que tirar o escape, não vai sair o escape daí Nossa, mano Rapaziada, já volta aqui já pra tirar esse motor Rapaz, tem, ô, três caras em cima da motinha, mano Essa motinha aí não dá uma bicicleta, não Resumindo, resumindo A moto só tinha dois parafusos segurando o motor Ou seja, tava solto, mano Aí o que tu não é feito? Só tirou o peão Só tirou o peão E tirou o parafuso que tava no meio aqui, ó É só puxar essa chave Então fala pro dono aí, qual é que ele parou de motor andando? Não, ele ia cair com a moto Cair com a moto sem motor Sem motor, mano Rapaz E aí, vai? Mas tá com o escape tudo? Com o escape tudo, mano Nossa, mano, a moto tá com o escape tudo, rapaziada Olha lá Nossa, mano, olha aí A moto tá com o escape tudo, rapaziada Pra você ter ideia de como que tava o motor solto, mano O motor tava solto, doido Tá solto, mano Tá caindo, ó Nossa, cara Foi partida Foi partida É 10 Olha aí, velho Não, não é 10, não O que que é que ficou pendurado aí agora? É Philips, mano O que que é, neguinho? Philips Philips Morris Ah, é o... O motor de partida É, o motor... É, se cai andando Ia quebrar o cabo O senhor ia quebrar, mano O senhor ia quebrar o... Tava cirugando só nos fios Tava cirugando só nos fios Só no fio Nossa, mano Não fiquei com parafuso, não Esse ano saiu sem parafuso Ah, 50 cilindrado, uma guaná fazer um bagulho brabo aqui Não pode mais ter que prender o motor, Phil Não, mas eu fico imaginando E a vibração que essa moto tinha Isso aí... Olha aqui na garupa, igual, ó Moço Olha lá, olha lá, olha o coleguinho tem lá, ó Olha aqui na garupa, ó Olha aqui, se der ruim... Faz tração nas duas rodas Olha aqui, se der ruim nessa daqui, não é? Tem outra, ó É 50 também, Zé? Vai fazer tração nas duas rodas, é linda O que você vai pôr dois motores nela? Pô, fiquei sabendo que o Cauê tem uma ideia boa Cadê o Cauê? Cauê, não dá pra pôr dois motores nela, não, ó Tem dois motores nela, mano Vai emendar um no outro Igual os caras fizeram com a 99 lá? Não Do lado mesmo Dois cilindros Igual do Riva Mas cortar? Olha o que o Sérgio não tá fazendo O que o Sérgio tá fazendo, Sérgio? Ele não quer atacar fogo, não era? Não, Sérgio Você não falou que era pra riscar fogo? Não Não era só riscar fogo? Rapaz, do céu Olha aí, rapazes Arrancaram o motor com escapamento e tudo, mano É, agora não vai tirar os restos das coisas aqui, rapaziada E já vamos abrir a parte de cima já pra ver o que dá pra fazer nessa moto, beleza? E aí, vai sair? E aí, você é bem pesado o motor? Papai, dá pra fazer uma maior circulação, ó Deixa eu ver É mesmo, fica, ó Fica uns dois anos aí, você vai perder uns três quilos Nossa, e aí, vamos desmontar a parte de cima, neguinho, ver o que dá pra fazer? Vamos Vamos, bora Onde vai, pô, neguinho? É com você agora Então, mano Tá ponhando na bancada Não tem na bancada lá pra pô, não dá uma pôr no lugar, né? Vamos desmontar aqui na bancada? Não, não tem alguma coisa pra desmontar aqui? Aqui, a bancada, filho A bancada aqui Segura isso ali Segura que ele vai desmontar ele É nada, não vai colocar no lugar Pô, saiu com o escapitudo o motor do cara Tá solto, mano Carburamento, escapamento Aí, saiu com tudo Já viram arrancar o motor com tudo assim, ó? O gemotinho Cê tá doido Então, vamos, vamos, vamos Vamos poner alguma bancada aí Bora, 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 bora Rapaziada, o baguinho tá na bancada aqui Tirou os para-suja aí, neguinho Rapaz, eu nunca desmontei um motor desse aqui É, nem eu Eu vi que tem uns quatro aqui Tô arrancando Quero ver na hora de montar Rapaziada, não repara na bagunça não Que a gente tá sem rampa aqui ainda Pra fazer os trampos aqui, tá? Olha que o neguinho vai tirar aqui, ó Ó, a válvula tá aberta, ó Ó, o comando parou aberto? Parou O que caiu aí? Você viu aí? Eu não vi nada não Não? Depois puxa no na gravação Rapaziada, olha aqui o tamanho do pistão, mano Que tamanho que é esse pistão, neguinho? Tem um pascômetro aí? Mano, olha o tamanhozinho desse cabeçote Uma válvula, mano Olha aí aqui Nossa Ah, mas nós vamos fazer um kit padaria nele Não vai ficar mexendo esses bagulho, né, mano? Mas tá bom, rapaziada Olha aqui o tamanhozinho do pistão Neguinho vai pegar ali um paquimito ali Pra nós medir Ver o tamanho desse pistão aqui, mano Olha aqui, cara O tamanhozinho, velho, do negócio, mano Parece que é uma bizinha sem Mas é cinquentinha esse trem aqui, bicho Aí, rapaziada, ó Que tamanho que tá aí? Ih, tá tipo outra cabeça, mano Quarenta e seis e meio Quarenta e seis e meio pistão? Será que é isso mesmo? Vamos tirar aqui pra ver Tira aí Ah, mas tem mais parafuso aqui embaixo Tem mais para sujo aqui ainda, fi, ó Tá, bicho, linda Ah, tem um negócio aqui também, ó Deixa eu saber quem é esse negócio aí, neguinho Que diacho que é esse aí? Ah, um guia Ah, é um guia da corrente Ah, o guia da corrente Aquele guia redondinho, mano É, tem que arrancar só não sai a corrente Da hora, né? É, ó, tem que arrancar ele Tá, pô, quase acertei no seis aí, ó Nossa, quase veio na câmera aqui agora, hein, mano Por um pouco Ah, desceu lá pra cima Deixa cair lá pra cima Deixa cair lá pra cima Não dá nada, não Vamos tirar esse aqui agora Vamos tirar agora Vamos tirar Isso, vai ter que tirar essa gambiarra aqui também, ó Ah, não, tá solto já Tá solto já Nossa, quarenta e seis milímetros de pistão, parece Pode mobilete Ele da minha mobilete é maior Será mesmo? Você falou que ia trazer a mobilete aí, galera Vai esperar a mobilete, viu? Vai lá, mano Tá com o mundo que vai saber se a minha bilete cortada aí Vamos lá buscar ela lá, então Ah, rapaz Não sai não, neguinho? Olha aquele kit médio pra ver Quase menor Ah, vamos ver Ai, tá novo, hein Tá novo, hein, pistão ainda, neguinho Tá novo Olha que tamanhozinho, pistãozinho, mano Mano Tá muito peso aqui, né É, de ferros aí, né, de alumínio, né Não, não Sente o peso aí É, igual de bicem, mano É, igual de bicem Caraca, mas é que é mais pesado Médio pistão pra certinho, neguinho Vamos ver Médio pela saia aí Quando eu falo que tem 25, tem 52,5, eu acho Pino, pino Pino 13 Mano, vai sair Rapaz, esse aí pino 13 nada, é menos Vai ser pino 11 Vai ter que tirar o pistão Vai tirar o pistão aqui pra nós medir, rapaziada Rapaziada, aí, ó Médio aí Ó, o pino, que pino que é? Pistão Pingo 13, ó Pino 13 13 Certo E o pistão? Pistão 47 Certo Médio aqui a carcassa pra nós veja Vamos fazer essa, irmão, vamos ver onde ela consegue chegar Vamos ver onde ela consegue chegar pra desenvolver um kit pra ela aí, rapaziada Rapaz, ele tá cheio de zóio o motor, mano Não é nada, rapaz Não, não, quer montar um bagulho sem desamertar 57 57 pra 10 milímetros 47 tem 10 milímetros É De carcaça Com 10 milímetros, né, precisa deixar uma margem de 2 cilindros Quanto tem de cilindros, espessura? Vamos ver aí, agora que é a hora das contas, rapaziada Quem não estudou, se ferrou, hein Aqui tem 52,5 E aqui tem quanto? 57 Rapaz, tá suave Dá pra encamizar, então Dá pra não montar, então 5 milímetros total É Para ele ter, pro pistão da Fã 2009 vai dar 52 Pra 47 Quanto? 5? Mas que tamanho que é o da Fã 2009? Acho que é 52,5 É tamanho de bis, né, opção de bis Mas é pra opção de bis aqui, hein Mas e o curso? A gente não sabe o curso que tem, mano, esse bagulho aqui, mano Não, é 52 Olha aí, rapaz, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem um kit que guardado aqui Vem que são aqueles aqui, de mobilete, ó De mobilalete De mobilalete Quer ver que cabe o kit? Vai passar pra dois tempos Não cabe, né, que diferente Quase cabe, hein, mano É o contrário, né Olha aí, de mobilete, rapaziada, olha aí Vai ficar dois tempos Mede o quanto tem esse de mobilete, mede? Hã? Mede quanto tem É menor, é 47 também É? É 47 também, mas mesmo tamanho que estão Mesmo a cilindrada, né Mesmo a cilindrada Não, vou montar quatro tempos, então Não, vou montar quatro tempos Vai montar quatro tempos Rapaz, rapaz, rapaz Ó, vai ter que descobrir quanto tem de curso essa moto Ah, sai aqui, né Ó, neguinho Vai ter que descobrir quanto de curso tem essa moto Demorou, não é médio Vai dar cinco de cilindrada Só ver quanto que tá O certo era medir com o pistão, né É, ou puxa na, é mais fácil puxa na técnica, mano É, mais fácil Vamos puxar a técnica aqui, rapaziada Vai ver quanto tem de curso essa moto aqui Essa biciclete aqui Pelo que eu tava pensando com a cabeça E vendo com os olhos É, tem a carcaça de 57, certo? Certo Ainda precisa colocar um pistão de 52 52 3, 4, 5, 6 Ixi, sobra dois e meio Dá pra dois, 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 dois mil de parede tranquilo Dá pra ter o cilindro É, né Tranquilo, dá pra avaliação de fã 2009 52 mais 4 dá 57 52 mais, por que 52 mais 4? Ah, 57, é É, mas vai ter que abrir carcaça Não precisa Não precisa Nós faz na camisa, trampinha na camisa, mano É só tornei um pouquinho Tornei um pouquinho a camisa, é só pra entrar justinho É isso aí, rapaziada A gente vai tentar adaptar um pistão de fã 2009 Pino 13 Pino 13, que já é da biela Mas pra isso, nós precisamos saber É, o tanto de curso que tem pra saber quanta cilindrada vai, né, mano Não sabe? Se vai pra 70, pra 80 cilindradas Tem que ver a altura do pistão, né Vai guardar esse aqui Guarda, eu vou medir Apesar que o pistão é bem alto, né É Vamos pegar o pistão da fã 2009, rapaziada E próximo vídeo A gente traz o que a gente vai montar Nossa, top Beleza? Demorou Então é isso Tchau, até o próximo vídeo